Neste vídeo, vamos falar sobre liberdade monetária. Muito bem, as pessoas aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Na verdade, esses temas, liberdade, liberdade monetária e o Bitcoin, estão sempre presentes aqui no canal, nos meus escritos passados, no meu livro Bitcoin, a moeda na era digital. Mas eu quero voltar a ele porque hoje, dia 4 de junho de 2021, está acontecendo a Bitcoin Miami, que é a Conferência de Miami, de 2021. E quem abriu a conferência com a palestra inicial foi ninguém menos que Dr. Ron Paul, médico obstetra do estado do Texas, que foi congressista americano por muitos anos e é um gigante na defesa das liberdades individuais. E sem dúvida alguma, eu, Fernando, não estaria aqui hoje, esse canal não existiria, se não fosse pelo Ron Paul e pela influência que ele teve nas minhas ideias. E eu quero colocar primeiro aqui um trecho bem curto dessa palestra inicial dele e depois volta pra mim. Ela ocorreu, inclusive, hoje de manhã, no mesmo dia que eu estou gravando, sexta-feira, 4 de junho. Então deixa eu botar esse trecho rapidinho e depois volta pra mim. Isso é o que nós precisamos. Nós temos a shortage de liberdade, e eu sei que as pessoas aqui estão muito em tuneos sobre os princípios de liberdade. Então, isso é o que eu vou falar sobre. Você sabe, o título é Monetário Freedom. Todo mundo quer Monetário Freedom, eu esperava. Mas, você sabe, eu quero clarificar esse título, porque algumas pessoas querem free dinheiro. E isso é diferente. Então, aqui a gente tem o Ron Paul dizendo que hoje há uma falta de liberdade, mas que vocês aí da plateia são defensores da liberdade, e que o título da palestra dele é Monetary Freedom, ou liberdade monetária. O que não significa free money, dinheiro grátis, que é o que muita gente hoje quer, mas é bem diferente de liberdade monetária. Então, essas foram as palavras do Ron Paul na abertura da Bitcoin Miami 2021. E que, para mim, é muito bacana, pessoalmente falando, ver ele abrindo a conferência de Bitcoin, primeiro pela pessoa que ele é, pela admiração e respeito que eu tenho por ele, mas também porque eu conversei sobre Bitcoin, pessoalmente com o Ron Paul, quando eu o conheci em 2014, depois da conferência de Escola Austríaca de Economia, que eu fui jantar com ele, com o agente dele, e com o presidente do Instituto Miss Brasil, o L. Beltrão. E até tem um registro dessa época, do dia que ele palestrou, na conferência do Miss Brasil, está aqui a foto, eu e o Dr. Ron Paul. E foi bacana porque naquele ano eu tinha recém escrito o meu livro, Bitcoin é a moeda na era digital, e aí o Ron Paul me perguntou no jantar, de forma assim, brincando, se Bitcoin era possível colocar no bolso e sacudi-lo. Mas, enfim, ele como tem uma mente muito aberta, ele foi aprendendo sobre a tecnologia ao longo dos anos, e evoluiu no seu entendimento, e hoje ele também entende que muito mais do que o Bitcoin em si mesmo, é o que ele representa. É o ideal que ele representa, que é justamente a ideia de liberdade monetária. E o Bitcoin não é um fim em si mesmo, é um meio para atingir a liberdade monetária, assim como liberdade monetária também não é um fim em si mesma, é sim um meio para alcançar a defesa das liberdades individuais. Porque é justamente isso que a gente não tem hoje em dia. Não há liberdade monetária. Nem de produzir moeda, nem de escolher moeda. E na maior parte do planeta, ou as duas liberdades não existem, isso está expressamente proibido, ou pelo menos uma delas. Essa é a realidade. E pela ótica do Estado, ele também não enxerga o controle da moeda, o poder de emitir moeda, como um fim em si mesmo. É um meio, é um meio para o Estado se financiar, para expropriar a riqueza dos cidadãos, que seria muito mais difícil de forma explícita pela tributação, e com isso consegue financiar guerras, uma série de gastos que seriam muito controversos, é o Estado do bem-estar social, é a redistribuição forçada de riqueza, isso tudo é permitido pelo poder de emitir moeda, de inflacionar o dinheiro. E se esse poder existe, em algum momento ele será usado. E ninguém deveria ter tamanho poder, mas hoje essa é a realidade. E o que me preocupa no mundo que a gente hoje avança, nesse mundo digital, é justamente essa ideia de CBDC, Moeda Digital de Banco Central, porque a gente pode entrar num Estado onde há o controle absoluto da moeda, o que eu denominei absolutismo monetário. E é isso que deveria preocupar qualquer um que defenda as liberdades individuais. Porque da mesma forma que não deveríamos ter um poder de inflacionar a moeda, ninguém deveria ter esse poder, ninguém deveria ter todo o poder que vai ser concedido por uma moeda digital emitida pelo Estado. O poder de inflacionar a moeda em algum momento será usado. E o poder de controlar a moeda absolutamente em algum momento também será usado. E é por isso que a gente precisa defender, não apenas o Bitcoin, mas sobretudo a liberdade monetária e separar finalmente o Estado da moeda, em prol, na defesa das liberdades individuais. Fico por aqui e volto no próximo vídeo. Mas eu quero, you know, finish up on my opening remarks porque eu quero ter algumas perguntas. Mas, nós estamos vivendo em um ano Nós estamos vivendo em um ano onde esse whole crisis é resolvido, e tem que ser resolvido. Eu não acredito que nós vamos gradualmente trabalharmos em um caminho em um ano que eu acho que eu acho que isso vai end um pouco mais bem porque nós não parecem ter muito desejo para cutar o dinheiro. Eu sempre tento ter um processo onde nós podemos trabalharmos o caminho para o Com a medical care, você pode ter um medical savings account. E sempre legalize a freedom option. Você pode e e você pode fazer isso com educação, Se eles podem dar o trabalho em casa, escola e a gaúl para todos eles pessoalmente e a escola e dictante o curso, que é dente. Certo, é bem isso. Em dinheiro, você pode fazer o mesmo. Eu não, não, nem eu tenho um livro, I não, eu não tenho um livro em um pedido. Eu não, eu não vou mas em um pedido amanhã se eu fosse, porque seria mais caótico. Mas o que você merece e merece o o que você merece é a direito de optar. Você tem, você ter que ter o direito para usar o direito no meio ambiente da justo que nós temos, que significa que você deveria ter o constitucional o direito de usar gold e silver como legal tender e nós teríamos de repartir legal tender nós, nós teríamos de ter taxas de gold coins e de silver coins e não ter pessoas em prisão para fazer isso então eu acho que se nós sempre tínhamos a freedom option tempo e effort iríamos para o caminho de isso historicamente, though most do tempo, isso ends badly e eu tenho certeza que estamos indo em essa direção mas o mais importante é que a whole generation de indivíduos conhece o que o que é o que é porque o que vai ser ou seja, quando isso começa rapidamente, calamitamente ou apenas como isso acontece o re-buil é crucial então, agora, eu acho que nós temos de terremendos progress em soão, milhões de pessoas agora, entendendo que o Federal Reserve é importante e que significa o repairamento de isso vai ser muito diferente porque eu acho que em seguida, em seguida anos, vai ser muito claro que há algo muito falado com essa notion que nós podemos ter 12 pessoas em um private room secretamente criando dinheiro out of thin air and passing it out to take care of all the special interests and then they get hysterical if we say that the Constitution says the Congress has a right of oversight. I just am convinced that's coming to an end and I believe that is that is good even though times will get much tougher. I'm actually very optimistic that the educational activities in this country has been fantastic. You're so far ahead of where I was when in the 1950s and the 1960s desperately seeking to figure this stuff out but no internet and no free market think tanks they're all available now the information is out there and spreading like a wildfire and I don't think it's going to be put to sleep no matter what I do if I go down home and in January and you never hear another word from me it's not going to stop there's no way it's going to stop because there will be somebody somewhere possibly even in this room somebody's going to get up and pick up the banner and say this is a worthy cause sound money is equivalent and is necessary to have a free society and I encourage you to do so. Thank you very much. Como sempre comentários, críticas, perguntas, coloquem aqui abaixo. Quem quiser saber mais sobre esses temas é o último capítulo do meu livro Liberdade Monetária e o Bitcoin e porque isso é tão importante para uma sociedade livre e próspera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.